Quero dois, hein? Dois, dois. Vai, dois. Vou pegar agora no sapatinho assim, ó. Vai. Segura, pro lado. Volta. Tira. Vai. Vai, segura. Dois, dois. Um. Agora. Bota esse negócio pra ficar bonito aí, senão não danço mais. Segura. Segura. Vai. Cobre, viu? E lobo. Joga, vai. Vamos sorrindo, viu, gente? Dois, dois. Vamos sorrindo, mas. Vamos sorrindo. Boa noite.